O rei de moaço o rei de moaço coñado, insociao coñado, na insociao o rei de moaço a Não sei se você tem mais me deixando Eu não sei, você é que eu sou Natalanguia Ah... E aí E aí E aí E aí Descobre, descober, descober, descober. Achei Aplausos